Olha, eu estou com um livro aqui muito interessante na mão, olha só, Vencer Alguém na Vida, Vencer Alguém na Vida. Esse livro aqui foi escrito por uma catarinense, que é dedicado principalmente a inspirar jovens, né, que querem alcançar os seus sonhos e, claro, fazer diferença no mundo também. Tem até uma frase aqui que eu achei muito bacana, já vou até selecionar para vocês aqui, ó. Deixe a luz iluminar a verdade do propósito. Tem tudo a ver com a nossa vida, né, a gente precisa ter um propósito, um rumo na vida. E justamente para contar um pouquinho, que é uma história fascinante, a dela, né, ela está aqui com a gente, é a escritora e estudante também de biologia, Sara Kdol, que veio aqui junto com a mamãe também. Tudo bem, Sara? Tudo bem, prazer. Como é que você está? Obrigado por ter vindo. Obrigada por ter vindo. Maria Cristina, muito obrigado também, que aliás é jornalista também, né? Também, é. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, eu fiz questão de trazer as duas aqui, porque eu achei muito interessante essa ideia que você teve. Aliás, você escreveu esse livro aqui com que idade? Com 18 anos. 18 anos. E você não escreveu assim em português, não, você escreveu em inglês. É. Por que você escreveu em inglês primeiro? Então, por dois motivos principais. Primeiro porque eu queria que esse livro alcançasse o máximo de pessoas possível. E como o inglês já é meio que a língua universal, eu achei que dessa forma eu ajudaria mais pessoas. E segundo motivo foi porque eu estava treinando inglês, naquele ano eu decidi que eu iria aprender. Certo. Eu falei, desse ano não passa, eu vou aprender esse ano. Eu aprendi sozinha mesmo. Sozinha? Sozinha. Aprendi vendo séries, estudando por livros de gramática, livros de história. E a mamãe sempre estava ajudando, né? Com certeza, ela que financiava tudo. Você que comprou o livro de inglês para estudar. Comprei, exatamente. Ela comprou um livro enorme, assim, para se preparar para o TOEFL. Ah, aquele exame que é super difícil, né? Exatamente. E eu devorei ele inteiro, sozinha. Ela fez a prova, foi bem. Então você é muito CDF, né? É, eu gosto de estudar. Você gosta de estudar. Gosto. Aliás, você estava de óculos agora há pouco, tirou aqui só para amenizar. É, porque é só para miopia, né? Eu só não enxergo de longe e de perto é tranquilo. Agora me diz uma coisa, quando você resolveu escrever esse livro aqui, por que você resolveu escrever o livro? Queria até mostrar aqui depois o livro também, ó, Vencer Alguém na Vida. Por quê? Qual foi a tua motivação? Então, eu estava fazendo cursinho para Medicina, só que daí eu decidi que eu preferia trabalhar com pesquisa a trabalhar em hospital. Então eu saí do cursinho. Ah, certo. E aproveitei esse vácuo entre escola e universidade, justamente para ler os livros que eu nunca tinha lido antes, que eu queria muito ler, principalmente de Filosofia. Tanto é que eu uso muito Filosofia nesse livro para embasar as minhas ideias, né? Olha só, lê esse livro aqui. E para desenvolver também, eu aproveitei para desenvolver o meu lado escritora, porque eu sempre gostei de literatura. Então eu comecei a escrever textos, principalmente relacionados à autoajuda, e eu usei esses textos que eu escrevi, esses livros que eu estava lendo, como inspiração para escrever esse daí. O que mais te chamou a atenção, por exemplo, em algum filósofo que você estava lendo, que você estava estudando, e que de repente te deu um insight, um estalo, e disse, não, eu preciso escrever isso, preciso comunicar isso? Então, eu estava lendo um livro de Blaise Pascal, que compilava vários escritos dele. E em um deles ele falava o seguinte, os melhores livros são os que aqueles que leem, creem que teriam podido fazê-los. Ele fala sobre a simplicidade da verdade, sobre a relatividade dela, né? Então isso me inspirou a escrever esse livro, e também eu trato muito da questão de... da flexibilidade de ideias, porque eu acho que o radicalismo hoje em dia está estragando muito o nosso planeta, se extremo aquilo, se extremo isso. Então eu falo muito da questão do equilíbrio, porque para encarar o mundo lá fora, a gente precisa estar completo por dentro, estar estável por dentro, né? E por isso eu faço o trocadilho com o título. O título é Vencer Alguém na Vida. Então eu convido o leitor a ser alguém na vida, a ter sucesso fazendo o que ama, mas com uma condição, que ele primeiro vença alguém na vida. E esse alguém não é outra pessoa, mas sim ele mesmo. Olha só, mas isso é profundo demais, como uma garota de 21 anos e eu estou passado aqui. Como é que a senhora vê isso, por exemplo, hein? Esse esforço dela todo, essa questão de ser tão CDF, né? Eu acho que ela tem um pouco de síndrome de super-herói. Ah, é? Eu acho que ela consegue, ela quer salvar o mundo. É a síndrome da Mulher Maravilha, né? É, ela quer salvar o mundo e ela não sabia como. Ela achava que fazendo medicina ela ia ajudar muita gente, tá, tá, tá. Aí ela viu que não, que ela tem que primeiro seguir os sonhos dela para poder ajudar o mundo, né? E isso ela cita bastante. Então, buscar, se cada um buscar o seu próprio objetivo na vida, o seu próprio sonho, essa pessoa é capaz de ajudar o próximo, porque ela está completa, ela está feliz. Que bacana. E quando a gente está feliz, a gente consegue ter empatia e ajudar as pessoas. Sem dúvida. Se você está muito infeliz, muito afundado em problemas, você não consegue ver nada. Você se afunda ali e cada vez se afunda mais e você não resolve nada, nem a sua vida, nem a vida do outro. É verdade. Agora, quando você se sente completo, independente dos problemas, todo mundo tem problema. Sim. Né? Agora, se mesmo assim você consegue ser feliz com você mesmo, sim, aí sim você consegue ter empatia e ajudar as pessoas. Aliás, tem até uma frase aqui que também achei muito bacana. Não deixe uma inverdade desesperançada, né? Uma inverdade ou uma verdade desesperançada matar seus sonhos criativos. Ou seja, conecte-se ao seu propósito. Tem alguma receita, por exemplo, que você aprendeu ao longo da tua vida, você lendo? Aliás, dessa vida que você tem 21 anos de idade, imagina que você começou a estudar lá com uns 10, 11, 12. Enfim, de repente formou a tua própria teoria, quer dizer, o teu próprio jeito de viver, né? E já com esses insights tão grandes. Mas tem uma receita que você indicaria hoje para os jovens, por exemplo, para eles buscarem o seu propósito? Olha, eu diria estude muito. Assim como você faz. É, eu faço com prazer. Eu só consegui chegar nesse ponto porque eu realmente faço o que eu amo. Eu realmente, eu tenho um propósito, eu tenho, eu sei a minha missão de vida e todos os passos que eu dou são em direção a essa missão. Então, qual é a sua missão de vida? Fala pra gente. Minha missão de vida? Olha, eu diria que é unir arte e ciência para salvar o mundo, digamos assim, de uma forma grandiosa. Porque, como eu faço biologia, eu quero conseguir unir essa parte da ciência com a parte da arte, porque eu também sou cantora. Então, eu quero seguir na área da música, mas conseguir unir isso com a ciência, de uma forma que eu possa curar o corpo e a alma das pessoas e do mundo. Que bacana, você foi cantora, aliás, é uma cantora, mas você participou de um programa de televisão também no ano passado ou ano retrasado? Participei, é, em 2019. Foi finalista no programa também. Olha só, foi um programa do Raul Gil, né? Foi. Foi, foi um programa do Raul Gil, no quadro do Shadow. Foi uma boa experiência? Maravilhosa, principalmente pelas pessoas que trabalharam ali comigo. Eu tive um crescimento muito grande, assim, eu até soltei a minha voz melhor, né? Antes eu não tinha tanta potência. Depois daquela experiência, parece que eu me soltei e pensei, não, é realmente isso que eu quero. Olha só. A vida, depois de ter aparecido na TV. Mas a biologia também é forte pra você. Com certeza. Então, são duas coisas que vão ter que caminhar juntas. Exatamente, por isso que eu não consigo escolher uma coisa só. Eu sou obrigada a seguir os dois sonhos com a mesma força, com a mesma disciplina. Mas dá pra conciliar as duas carreiras, né? Ah, por enquanto tá dando. Eu espero que dê, porque isso faz parte do meu sonho e é o que eu quero conseguir na minha vida. Então, precisa dar certo. A mãe prefere a cantora ou a estudante de biologia? Ou a escritora? A gente tem essa também. Tem essa também. Muita gente, quando vê que ela é multivocacionada, fala assim, ah, não, mas você tem que escolher uma coisa. Você não vai conseguir fazer tudo. E eu sempre digo, sim, você consegue fazer tudo e ainda mais. Então, não se preocupe com a opinião dos outros. O importante é que você faça o que você ama. E se você ama escrever, escreva. Se você ama dançar, cantar, faça isso. Se você ama fazer biologia, que ela leva a universidade muito a sério. Ela quer tirar nota 10 em tudo. Ela é muito estudiosa. Ela é muito sério. E eu até falo, filha, não precisa tanto. Pode tirar um 7, um 6, tá bom. Passando, tá bom. Não, mãe, eu quero tirar nota boa. De jeito nenhum, né? Ela é muito esforçada. Vai estragar o boletim. É, não, vou estragar o boletim. Isso, bem feio. É, porque se eu faço uma coisa, eu quero fazer bem feita. Bem feio. Se não, eu nem faço, nem começo. Agora, você diria que essa ajuda, digamos, da sua mãe, esse apoio que você recebe, é também bastante importante na sua vida? Com certeza. Até porque eu tenho alguns momentos de insegurança, de pensar, nossa, será que eu realmente preciso escolher um caminho só? Porque, às vezes, eu vou organizar meu dia, tudo que eu tenho que fazer para alcançar os meus sonhos, porque são degraus, né? Todo dia você vai subindo um pouco. Só que são muitos sonhos, então eu tenho que subir várias escadas ao mesmo tempo, sabe? Entendi. Então, ela me ajuda muito nessa questão do suporte em casa, de conversa. A gente conversa muito. Tanto é que o que eu escrevi no livro não é só baseado no que eu estudei, mas também no que eu conversei em casa a minha vida inteira com a minha mãe. Ela sempre foi muito presente. Isso é importante. Então, isso reflete bem no livro. Aliás, isso que a gente está mostrando aqui agora não é só a história da Sara, né? Dessa disponibilidade, não é disponibilidade, é essa disposição em estudar, em fazer o seu melhor e tal. E a mãe, a gente vê a mãe realmente apoiando esse sonho dela, né? Porque às vezes a gente vê os pais e dizem, não, não, mas isso é loucura, não vai atrás disso, você vai se dar mal e tal. Mas você olha para o outro lado, né? É. É o sonho, né? O sonho é importante. A gente nunca deve desprezar o sonho. Se o seu filho fala assim, olha, eu quero ser bombeiro. É o teu sonho? Vamos lá, vou junto contigo, vou te ajudar. Não importa o seu sonho, é o seu sonho. Então, os pais têm a obrigação de apoiar os filhos. Ela quer ser milhões de coisas ao mesmo tempo? Jamais eu vou dizer para ela, não, você não vai conseguir. Vamos lá, eu te ajudo. Eu te ajudo. Vamos lá, eu te empurro. Que nem agora a gente está produzindo o videoclipe dela, que ela é compositora, ela acompanha as próprias músicas. É compositora também. De músicas. Vamos parar essa entrevista. Então, eu estou correndo atrás de produção, de locação para a gente fazer o videoclipe. Que legal. Então, tudo isso é uma loucura, é uma loucura, mas é muito legal. É gratificante, né? É muito divertido quando você faz aquilo que você ama. Agora, o livro vocês vão lançar agora, na sexta-feira. Sexta-feira é dia 10. Dia 10. Vai ser que horas? Isso. Vai ser das 7 às 9 da noite, na Livraria Nobel do Shopping Itaguaçu. Shopping Itaguaçu, em São José. São José. Todo mundo convidadíssimo. Aliás, eu estou aqui super curioso para ver, para ler esse livro aqui, que é o Vencer Alguém na Vida, a Verdadeira Identidade de um Vencedor. Isso nas palavras e na cabeça de uma garota de 21 anos de idade, que é super esforçada e que vale a pena aí a gente, você compartilhar e a gente absorver um pouquinho dessas ideias, né? Sarah, parabéns. Parabéns. Adorei conhecer você. Parabéns. Tomara que você tenha muito sucesso no seu livro, na sua carreira de cantora, de compositora, de bióloga e de tudo mais. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Maria Cristina, também muito obrigado, hein? Parabéns pelo seu papel de banho. Muito legal mesmo. Obrigado por terem vindo aqui ao nosso Jornal do Continente. Boa noite para vocês. Boa noite. Legal, né? A gente ter uma história assim tão bacana de esforço, de dedicação, determinação. É bom para todo mundo.